Fala Família Liga, Igor falando, Bitcoin em queda, voltando para os 58, 57 mil dólares, deixando muita gente preocupada, será que dessa vez vai ser diferente, isso aí não vai subir? Nunca! A gente vai falar sobre isso hoje, deixe seu like, ative a notificação e também não deixe de ver o nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem conteúdo exclusivo todos os dias para os membros, além de airdrops todas as semanas, está esperando que dá uma olhada, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar a gráfico semanal na tela para mostrar para vocês que a grande verdade é que ainda estamos no famoso período de acumulação, esse famoso período aqui chato em que o Bitcoin nem supera 70 mil dólares, nem vai muito abaixo de 58, 57, por diversos momentos tentamos quebrar esse suporte aqui e não conseguimos. diversas vezes tentamos desafiar o time high, também não conseguimos. Então, é sempre bom te olhar no macro para a gente não perder essa perspectiva do que está acontecendo no macro, porque se a gente entrar no curto prazo, ficar vendo o preço ali todo dia, isso muitas vezes vai acabar te tirando do seu objetivo maior, onde os grandes ganhos realmente estão, que é no longo prazo. Eu vou abrir o HackNash mensal aqui, porque a gente está fechando o mês de agosto, então vamos dar uma olhada como ele está, e vocês notam que ele está negativo. Ele está vermelho, é sempre um sinal de alerta, não deixa de ser, apesar de não ser um HackNash aqui com corpo largo e ter deixado aqui uma sombra superior, mas não deixa de ser um sinal de alerta. Eu acho que mês que vem vai ser um mês muito importante para o Bitcoin, principalmente a partir de outubro, vocês sabem que a minha expectativa é que isso aqui realmente decole, e esse seja apenas um período desse aqui, aonde o Bitcoin lateraliza, ele cai, ele fica chato, mas é apenas uma zona de acumulação para os preços continuarem subindo, e não uma reversão de tendência aqui em um possível bear market, como eu estou sinalizando aqui para vocês. Não acredito que isso vai acontecer nesse momento, não faz sentido ciclicamente que isso aconteça agora. Ah, então é impossível de acontecer? Nunca nada é impossível. No mercado, sempre tudo pode acontecer. Agora, por enquanto, nós temos o ciclo voltando a se repetir, muito similar como foi no passado. A gente vem, faz o time high aqui em novembro de 2021, entra no bear market, acha esse fundo mais ou menos um ano depois, começa a se recuperar, e agora estamos acumulando no ano do halving para continuar aí, ou melhor dizendo, começar aquela fase aonde a gente agradece muito nós mesmos por ter plantado aí no passado. Quem plantou mais uma vez 2022, 2023, quem fez dever de casa, essa pessoa já está sorrindo à toa. Obviamente se comprou bons ativos, não estou falando daquelas porcarias que vocês gostam, não. Estou falando de bons ativos. Já está num excelente lucro, mas eu acredito que esse ciclo ainda vai se desenvolver. E essa fase parabólica, aonde realmente a mudança de vida ocorre, ela não aconteceu, pelo menos essa é a minha opinião. A gente vê aqui, o Tiagão fez esse tweet aqui para a gente, Tiagão, por sinal, que faz os nossos relatórios on-chain semanais. Você que é do clube de membros, já está acostumado, toda segunda-feira, Tiagão faz um relatório on-chain para a gente. Bom, ele fez um post aqui. Segundo os dados on-chain, os 58 mil dólares constituem o segundo suporte longo prazo maior para o Bitcoin. Vocês notam aqui como realmente é uma zona onde teve muita compra e venda no Bitcoin, só perde aqui para 13 mil dólares. Notem aqui como é relevante, então, esse suporte, se a gente pegar toda essa região aqui, se a gente descer mais um pouco, vocês notam que de 55 a 60 mil dólares é uma zona onde teve muita troca de Bitcoin, muita movimentação, e isso é muito significativo, acaba sendo um suporte on-chain muito relevante, onde os preços tendem a segurar. Vamos ver como isso vai se desenvolver, mas é uma zona aqui de importante, então, suporte e, obviamente, resistência, dependendo de onde os preços estiverem. Vamos continuar olhando as coisas no macro, porque Bitcoin continuam a ser sacados das exchanges, isso é um fato que está acontecendo já há algum tempo, e é um dos fatos que colaboram na minha visão de que esse choque de oferta, quando ele chegar, porque a demanda é crescente, a demanda sempre vai crescer, se a gente olhar, obviamente, no longo prazo, a adoção é contínua, então a gente tem um ativo escasso, com a adoção contínua, e aonde faz preço, que é dentro das exchanges, cada vez menos Bitcoins. Então as pessoas, elas vêm, compram Bitcoins. Se essa pessoa, ela tem interesse em carregar para o longo prazo, ela está sacando muito provavelmente. Quem saca Bitcoin da exchange, provavelmente vai carregar para o longo prazo, se não deixaria ali na exchange, porque lá tem liquidez imediata. Então a gente vê aqui um Bitcoin em queda, em queda forte aqui, como a gente está vendo em todo 2024, que foi um ano que o Bitcoin começou subindo muito forte até março, e agora a gente está num ano extremamente chato, de março até setembro, que é praticamente onde já estamos. Então a gente está com seis meses do Bitcoin muito chato, só que notem que durante esse período, o Bitcoin está sendo sacado das exchanges. Em algum momento, não a curto prazo, mas isso em algum momento vai ser refletido nos preços. Vocês podem ter certeza disso. Isso é um lado da equação, que é o lado da oferta. O outro lado, a gente sabe que a demanda existe, a adoção continua, em algum momento isso vai ser refletido nos preços. Eu estou avisando para vocês, família. Vamos ter um ciclo de alta expressivo. Pode não ser amanhã, pode não ser semana que vem, pode realmente só ser a partir do final do ano, ou até mesmo no ano que vem, mas em algum momento isso vai acontecer. Pelo menos é o que a história nos diz, e é o que eu venho falando. Esse está um dos ciclos muito fáceis de se enxergar. Está muito fácil de enxergar esse ciclo, porque a gente tem catalisadores óbvios. Eu vou até mostrar aqui para vocês um gráfico que eu separei aqui, que mostra que um dos grandes motivos é não as eleições em si dos Estados Unidos, mas notem o que o Trump está falando. Isso muitas vezes passa despercebido. Ah, já passou, parece passado. Já não, o Trump já falou, já deu o que tinha que dar. Mas isso é muito relevante. Um candidato que tem grandes chances de ganhar a eleição dos Estados Unidos, falar abertamente de criptomoedas. criptomoedas. Isso era impensável há quatro anos atrás, cara. Quatro anos é um período muito curto. O que são quatro anos? Há quatro anos atrás, jamais imaginávamos que isso poderia acontecer. Esse é um dos catalisadores. Segundo o catalisador, juros nos Estados Unidos vai começar a ser cortado. Não estou falando de curto prazo, mas a longo prazo, conforme esses juros for cortado, isso é um desincentivo de você deixar dinheiro parado nos Estados Unidos. E esse dinheiro vai buscar renda variável. Outro catalisador, Bitcoin, Spot, ETFs. ETFs e Spot dos Estados Unidos já foram aprovados, já estão acontecendo. A gente está vendo a BlackRock acumulando e acumulando muito forte. Então, se você for buscar, existem diversos catalisadores. O Calvin já aconteceu, é um catalisador para a oferta. Eu estou falando de demanda, mas a gente tem também esse catalisador de oferta. A gente tem diversos países buscando a exposição de Bitcoin. Põe, às vezes, indiretamente, para ficar ali meio nebuloso. O cara não vai e compra o Bitcoin ETFs, mas ele vai e pega um pouco de microstrategy. Então, diversas formas existem de grandes empresas, de grandes jogadores estarem se expondo no mercado de pita moeda. O que tem acontecido cada vez mais. Então, na minha visão, sim, é um ciclo muito fácil de estar enxergando. Só que você tem que ter paciência, porque as coisas não acontecem do dia para a noite. A minha vida mudou de 2019, quando eu comecei a entrar forte nesse mercado, entender e estudar, até 2021. E, mais uma vez, acredito que vai mudar. De todo o trabalho que tem sido feito de 2022, acumulando, falando de Bitcoin quando ninguém queria, se interessando e estudando quando ninguém queria saber, pegando Bitcoin em 17, 15, quando todo mundo falava que é 12, é 8. E, se fosse, sempre é uma possibilidade. Se fosse, estaria ali com a estratégia continuando a acumular. Bitcoin 12, 8, 5 mil dólares, não importa. A estratégia está preparada para isso. Dollar Cost Average por intensidade. Então, as coisas não acontecem do dia para a noite. Porque, se acontecesse do dia para a noite, todo mundo ia ganhar dinheiro. Ah, muito fácil. Vai subir amanhã. E todo mundo sabe. Então, todo mundo ia comprar hoje. E todo mundo ia subir amanhã. Não tem como as coisas serem assim. Não existe isso de todo mundo ganhar dinheiro. A grande verdade, a frase que vocês já estão cansados de escutar, é que, literalmente, é uma grande transferência dos impacientes para os pacientes. E quem enxerga a bola no Bitcoin, aproveita os dias como hoje, para comprar mais um pouco. Você pega ali seu dinheiro, tem mil reais mensais separados para investir. 250 por semana. E toda semana vai comprando um pouco. E se cair? Na semana que vem você vai comprar mais barato. Ah, e se subir? Tudo bem, você está exposto. Na semana que vem vai comprar um pouco mais caro. Mas, beleza, você já está exposto. Não tem jeito. Não tem fórmula mágica. Não tem outra opção. Qual é a outra opção? É o que eu digo para vocês. Qual é a outra opção? Ibovespa? Qual é a outra opção? Mercado americano é sempre 500? Bom, nos ciclos parabólicos do Bitcoin, eu tenho certeza que todo mundo que pensa dessa forma, essas pessoas acabam sendo traídas. E elas que dão liquidez para a gente sair. Porque quando o Bitcoin estoura, quando o Bitcoin rompe ao time high, é porque esse sentimento já está começando a ser um pouco esquecido, porque já tem seis meses que o Bitcoin não vem para o time high, muita gente já foi embora. Mas quando o Bitcoin rompe ao time high, cara, ele chama a visibilidade e muita gente vem. Você que está desanimado agora, seus amigos que saíram, eles vão voltar quando o Bitcoin romper ao time high, quando você vê um monte de porcaria subindo. Essas pessoas vêm. Então, elas vão voltar nesse momento para dar liquidez, que é quando a gente tem que estar começando o quê? A vender, que é muito difícil, tá? Podem acreditar que vocês acham que é difícil comprar na baixa, mas vender na alta é muito mais difícil do que comprar na baixa. E é óbvio que quando eu falo vender, assim como eu acredito que... Não, você não tem que... Ah, eu vou esperar um ponto para comprar tudo o que eu tenho. Eu não acredito nisso. É o dollar cost average. Na venda é a mesma coisa. Não existe um ponto. Ah, quando chegar nesse ponto, eu vou vender tudo. Não é a minha visão. A minha visão é o dollar cost average também, só que de realização em vez de compra. Então, a gente tem aqui um grande catalisador, como vocês notam. Eu nem acho que seja a eleição em si dos Estados Unidos. Mas o que a gente tem aqui, mais uma vez marcado, é que nos anos do halving, os anos do halving calharam de ser sempre os anos de eleição dos Estados Unidos, porque também acontece de quatro em quatro anos, mas sempre nos anos do halving, a partir de outubro, novembro, que é o que está marcado aqui, as coisas começam a decolar. Vocês podem perceber que 16, 17 foi um ciclo mais homogêneo, não teve uma subida tão parabólica, mas subiu de mil para 20 mil dólares. Já em 2020, foi mais parabólico. A gente deu logo uma porrada, outubro, novembro, dezembro, e foi pegar logo o primeiro topo, 65 mil dólares. Bitcoin, então, rompeu o time high de 20, já acendeu 65 mil dólares, logo em março do ano posterior. Então, foi um ano mais parabólico. Enfim, cada ciclo tem a sua particularidade, mas a verdade é que todos eles acontecem, sempre começam a acontecer, começa a acontecer essa corrida parabólica, a partir do final do ano. E por que dessa vez será diferente? Falei para vocês no início do vídeo, por enquanto, não existe indício de que será diferente, muito pelo contrário. Está muito fácil de enxergar, por diversos catalisadores, de que será exatamente da mesma forma. Quando eu falo isso, obviamente, vai voltar a ficar muito semelhante com suas particularidades individuais. Todos os ciclos têm, cada um tem a sua. Enfim, família, não tenho dúvida que quem plantou já está colhendo, essa pessoa já está no lucro mais uma vez, mas essa pessoa, ela vai mudar de vida. Muito, vai mudar o patamar da sua vida a partir do final do ano, e obviamente colhendo esses frutos no ano que vem. Deixe seu like, ative a notificação. Mais uma vez, não deixe de ver nosso clube de membros. E para fechar a família, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin. Afinal, de contas, você não gosta de Bitcoin. O azar é seu, não meu. Estou todos um ótimo dia e até amanhã.